Atenção porque tem novidades no caso do homem que tentou matar um jogador de vôlei porque ele tinha feito xixi na rua. O acusado então de tentativa de homicídio foi preso. A polícia divulgou imagens no dia do crime. A minha querida amiga Renata Igrejas tem mais informações pra nós agora sobre esse caso. Não é isso, Renata? Bem-vindo ao nosso programa e bom dia pra você. Isso mesmo, Marcão. Muito bom dia pra você também, meu amigo. Bom dia todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. Esse caso, Marcão, aconteceu no início do ano, no dia 14 de fevereiro, pertinho ali do Carnaval, em Copacabana, zona sul aqui do Rio de Janeiro, pouco depois das 6 horas da manhã. Mas só agora a polícia civil divulgou as imagens do circuito de segurança dos prédios ali pertinho de onde aconteceu esse caso. A gente repara aí no vídeo que o homem que vende camiseta preta, ele é um jogador de vôlei e ele estava a caminho da praia ali de Copacabana. De repente ele para em frente a um prédio, ao portão de um prédio, pra urinar. Obviamente que tá muito errado, né? E aí ele começa a ser agredido por três homens. Um de camisa verde, um de camisa vermelha e o outro de camisa azul. Ele chega a ter a camiseta rasgada. Esse rapaz, esse jogador de vôlei, o nome dele não foi divulgado. Aí de repente aparece um quarto homem, Marcão. E esse quarto homem está armado. Ele é Cláudio José dos Santos, conhecido como tailandês. Ele atirou no atleta, chegou a atingir a mão dele, a mão do atleta então, do jogador de vôlei, foi baleada. E aí Cláudio foi preso logo em seguida. Ele estava em liberdade condicional, porque ele já tinha sido preso em 2017 por homicídio. Foi solto em 2021, estava ali em liberdade condicional e tentou matar então esse jovem jogador de vôlei. E os outros três suspeitos que aparecem nas imagens já foram identificados, mas são considerados foragidos da justiça. A prisão dele já foi pedida. A polícia civil, a delegacia ali de Copacabana, está tentando localizar esses outros três suspeitos. Conto com você, Marcão. Obrigado, minha querida amiga Renata Igrejas, pelas informações. Qualquer novidade, você aperta o bip da notícia e faz o quê, Fabiano? Chama, chama o Marcão do P...